Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou um ímã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para a oportunidade financeira. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riqueza através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. Hoje, a minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para a minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para a minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro. E para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para a minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para a prosperidade financeira. A abundância flui facilmente e continuamente para minha vida. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro chega até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou grato por toda a riqueza que eu recebo diariamente. A minha mente está aberta para todas as oportunidades de prosperidade. Eu atraio oportunidades que me trazem abundância financeira. A minha riqueza aumenta diariamente de maneira natural e constante. Eu confio no poder do universo para prover tudo o que eu preciso. Eu sou merecedor de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. A riqueza e a prosperidade são meu estado natural. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e da abundância. Eu sou uma fonte infinita de criatividade e valor que gera riqueza. Eu crio riqueza em todas as áreas da minha vida com facilidade. A energia do dinheiro é uma constante em minha vida. Eu sou uma parte importante do fluxo de riqueza do universo. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade e alegria. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo pode me oferecer. Eu estou em harmonia com a energia da riqueza. Minha riqueza interior reflete a abundância exterior. Eu manifesto riquezas ilimitadas em minha vida. O dinheiro é uma ferramenta para a realização dos meus sonhos. Eu estou cercado de oportunidades de riqueza e prosperidade. Eu vivo em um estado de abundância constante. A minha mente está sintonizada com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou uma expressão viva da prosperidade universal. Eu atraio dinheiro facilmente porque eu estou em harmonia com ele. A riqueza vem para mim de forma fluida e natural. Eu mereço viver uma vida próspera e abundante. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo. Eu confio na minha capacidade de atrair e criar riqueza. A minha mente está programada para a riqueza e o sucesso financeiro. Eu sou um canal para a abundância financeira. Eu sou abençoado com uma vida de abundância. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida. Eu sou financeiramente livre e seguro. Eu sou digno de uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. Eu sou grato pela abundância financeira em minha vida. Eu sou capaz de gerar riquezas através da minha paixão. Eu atraio a abundância financeira sem esforço. Eu sou um mestre em criar riqueza. Eu estou em sintonia com o fluxo constante de dinheiro. Eu sou um imã natural para o dinheiro e o sucesso. Minha vida é um reflexo da abundância divina. Eu sou grato por todas as fontes de renda que possuo. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e sucesso. Eu estou sempre em sintonia com a prosperidade. Eu atraio dinheiro porque eu estou sempre em paz com a minha prosperidade. Eu mereço ser bem remunerado pelo meu trabalho. Eu estou aberto para receber todas as formas de abundância. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Minha prosperidade é ilimitada. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza de maneira fácil e sem esforço. Eu estou em sintonia com a energia da abundância universal. Eu sou uma expressão da riqueza infinita do universo. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras que surgem em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita. Eu mereço uma vida abundante em todas as suas formas. Eu estou alinhado com a frequência da riqueza. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu recebo diariamente. Eu sou merecedor de uma vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou capaz de criar abundância financeira na minha vida. Eu estou cercado por oportunidades de riqueza. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso financeiro. Eu mereço viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu sou digno de todo o sucesso financeiro que eu recebo. Eu atraio dinheiro em abundância para minha vida. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou o criador da minha realidade financeira próspera. Eu mereço toda a riqueza que eu recebo. Eu estou em harmonia com o fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou um canal para a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por toda a riqueza que flui para minha vida. Eu sou digno de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu sou um imã para oportunidades financeiras e abundância. Eu sou próspero porque eu estou sempre em harmonia com o universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou merecedor de uma vida de abundância e prosperidade. Eu estou aberto para receber todas as formas de riqueza. Eu sou grato por toda a abundância financeira que flui para mim. Eu sou o criador da minha prosperidade financeira. Eu mereço ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã natural para o dinheiro e para a prosperidade. Eu estou em sintonia com a energia do dinheiro. Eu sou grato por todas as oportunidades financeiras em minha vida. Eu sou merecedor de uma vida cheia de riqueza e abundância. Eu sou capaz de atrair riqueza de maneira natural e sem esforço. Eu estou em harmonia com o fluxo universal de dinheiro. Eu sou um canal para a abundância infinita. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou digno de receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela abundância que está em minha vida agora. E aí